O auge é assim porque a vida é fora do PC duro, galera. Que é... Estamos diretamente de Katowice. O negócio é louco. A noobzinha! Eu gosto da noob, sério. Eu gosto da noobz. Bom, mano. Isso, Joel. Eu gosto da noobzinha. Eu gosto da noobzinha. Nave de CT 1, Spirit 0. Passando aí pra lembrar também a galera, Gal. Dia de clássicos aí hoje então, né? Esse aí é um clássico aí da região CIS aí, Nave Spirit. E hoje tem MIBR em Imperial às 18 horas, hein, Gal? Às 18 horas, velho. Pô, vai ser good, velho. MD3 mata-mata, velho. De acordo com a galera aí que vota no ranking, é o time top 2 do Brasil contra o time top 3 do Brasil, né? Fica melhor que isso? Vai ser... Não fica, velho. Mas não fica mesmo. E forçado, né? Plantou, forçou... Zontix? Zontix e Donkey? É difícil segurar essa molecada aí, velho. É difícil, velho. Wonderful. Eu sinto esse ranking, né? Que tá todo mundo assim meio ressabiado. Vocês gostam de F1, né, Pocão e Tigrão? Vocês gostam, né? Gosto demais. A F1, quando começa a temporada, tem esse lance, né? De você não saber quem tá com o melhor motor, o melhor carro. Aí, às vezes, você tem duas equipes, né? Uma Red Bull e uma Mercedes, que você sabe que tá lá no topo brigando, né? Tipo, Vitality Phase. Mas do resto, tá tudo meio bagunçado, né? E aí, às vezes, você vê uma... Exatamente isso que tá, velho. Exatamente esse momento que estamos, velho. Você vê uma Haas fazendo um tempo bom, mas você pensa que o motor não vai aguentar. Aí você pensa em uma Ferrari, dá pra subir, né? Fica... Fica esquisito o grid, né? É, velho. E ainda tem outra coisa que colabora com isso aí. Eu acho que também tem a parada que na Fórmula 1, por exemplo, utilizando aí, né? Mano, tem que rolar... Não é uma corrida, não. É algumas corridas até você realmente entender o que tá rolando do ano. Sim. Sim. É... 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 1x1 Se pronunciou, Gal, sobre Hamilton na Ferrari Você também é um grande fã De F1 aí, Ayrton Senna, etc Cara, a gente falou Ontem, velho Eu não sei, é bom É ruim Eu, pô, eu gosto do Hamilton, velho Eu gosto da Ferrari É hype, mano É hype Eu não Eu tava falando esses dias aí Não sei com quem, Spaco, a pouco Com você ou com o Taco, velho Esse negócio da Fórmula 1, pô Tá muito paz Esse negócio de só um ganha Aí, pô, termino o ano 20 corridas, o cara ganhou 19, só não ganhou aqui Carro quebrou Queria um pouco mais de De emoção, velho Eu acho que vai ter mudanças drásticas em 25 Correto, mas É, então De regras aí F a pocão Vai entrar umas equipes novas, né Vai ter a Audi Não, é, perdão, perdão Perdão Eu tava mutado Mas eu ia falar que o ciclo da Fórmula 1, velho Ele sempre acaba tendo um momento, velho Que junta É Um carro muito forte Uma equipe muito forte E um competidor genial, tá ligado? E aí, mano É só bater palma E se você quiser assistir Fórmula 1 Ver as brigas Abaixo desse primeiro lugar, tá ligado? E ficar pronto pra temporada que for equilibrada, tá ligado? Ficar pronto pra igual a gente teve Hamilton e Verstappen Igual a gente já teve Massa e Hamilton Sei lá Outras temporadas que foram equilibradas até o final, saca? 2007 teve a do Kimi também Que eu acho que foi tensa, velho Que era bem uns quatro pilotos podendo ganhar, velho É Gucci É da hora Mas eles precisavam fazer alguma coisa pra dar um turn around Um up, né? Eu não sei o que Mas eles precisavam fazer alguma coisa pra dar um turn around aí, velho É Sai, 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 sai Bom pra você ver, né, Gal? Os caras fizeram um rolê lá do Drive to Survive, né? A série E aí isso deu uma hype E aí a temporada seguinte foi uma temporada super equilibrada É E aí, mano, estourou os números da Fórmula 1, tá ligado? A galera, velho O hype E aí ultimamente tem caído, né? Exatamente por causa disso, velho Porque, é, o Drive to Survive continua legal Mas já não é a mesma coisa A temporada já tá, é isso daí, né? Vira desfile, né? Vira um desfile, velho E aqui tá virando desfile, hein? Tá Aqui tá virando desfile também Alô, nave Tá muito duro Porque a nave, né, velho No pique da Spirit Ela foi dominada E aí agora Você tem uma Anubis pra jogar Em que você tá de CT na Anubis, velho E você pode ser dominado Aí fica nessa situação, velho No pique deles Eles te dominam E no seu pique Você é dominado, velho É dura, Pocão Agora quem vai dominar nós é eles, né? É, então Eu tenho uma reflexão aí Sobre esse rolê Spirit Que até eu tava Deixei de falar outro dia Muito do que Às vezes a galera Fica um pouco brava Assim e tal, né? E dá pra entender, né? Do UCF brasileiro Não tá no seu melhor momento E aí às vezes o pessoal Vai meio que numa linha de Meu irmão Todos são bagres Todos são horríveis Aí aposenta todos E blá, blá Mano, é muito interessante Como o efeito de Um jogador Atuando em altíssimo nível Não só upa o time Mas também upa os outros Saca? Então às vezes você tá Pelo tipo Caramba, velho Tem que mudar todo mundo E todo mundo tem que ir embora Mas às vezes é o efeito De um cara Jogando bem, velho Que leva todo mundo A outro nível Saca? Às vezes, Gal A gente não precisa De um monte De jogador novo A gente precisa de dois Tá ligado? Mas com certeza Com certeza Com certeza Com certeza absoluta Eu tô com você Nessa daí, velho Não é tão difícil Saca? Velho No momento Tá ligado? É o que eu falo Eu acho que Tem várias funções Que a gente tem De qualidade Pau a pau Com qualquer time Do Tiresse, velho Só tá faltando Pra nós Um Zaiuzinho Um Monezê Um Monezizinho Um Donquizinho Tá faltando Um desse daí Tá ligado, velho? Se nós tiver Um desse daí Nós volta pro topo, velho Só tá nos faltando isso, velho E digo mais Se nós tivesse Um Um Desses carinha Nós não tínhamos perdido Todas as últimas partidas Ali que jogou Tá ligado, velho? Porque eram partidas Fácil de resolver Pra um cara desse, velho É com certeza Portanto que Uma foi Pode ter A outra Três de onze Isso aí Qualquer Um carinha Não precisava nem Ser esse, hein, Gal Pra ganhar Esses dois jogos Era até Mas Seria bom Seria bom, velho O que tá nos faltando É só esse cara, velho Mas é difícil De achar esse cara, viu? Mano, ó Fazendo analogia Gigante do jeito que é Tem três, né? Fazendo analogia Do futebol Pra todo mundo entender, velho Gigante do time, né? Hoje Só tava faltando E só tá faltando Um Neymar Pra nós Um Neymar Nós já resolvíamos Nosso problema, velho Então, mas é foda, né? Só tá faltando Um Neymar É ótimo, né? É, então, velho Mas sim Você tá certo, velho É, porque aí Na seleção Só tem o Neymar Tá ligado? Aí tá faltando Todo o resto Também não adianta 4x1, velho 4x1 Meu amigo Não tá tendo conversa Mas aqui é isso, né? O nave de CT Na Anubis É Brigar pra achar Três pontinhos O pistol É um processo Aqui, velho Tem muita coisa, né? A gente tá Gente, esses dias aí Já falando que tá faltando Teletransporte Tá faltando Criador de mapa Tá faltando É Internet mundial Ah, a gente Nos últimos anos Qual foi O último ano Que a gente teve Um jogador No top 5 Do mundo Tá ligado, velho? Alguém consegue Recordar? Top 5 Do mundo Cara, eu acho Que foi o ano 17 Então Coincidentemente Apocão Desde que a gente Não teve mais um jogador No top 5 Do mundo A gente não conseguiu Mais ter essa relevância Que a gente tinha, velho Que é de 2018 Pra cá Então Às vezes Só tá faltando Pra nós Um jogador No top 5 Do mundo Em 2018 O Code ficou Top 8 Já não Saca? A gente precisa De um top 5 Eu quero Eu quero Eu quero Top 3 Ah Mas Nossa, se você tem Um player top 3 É porque esse player top 3 Ganhou pelo menos Dois títulos de Tiersk É Então Na moral Acho que é impossível Você ser top 3 O Code O Code foi top 10 Em 2018 Em 2018 Que aí já botou Um ano bom Chopper Eu vou continuar acompanhando Se ele tá Agora uma outra discussão Que talvez tenha uma correlação Mas é interessante uma coisa Gal Outra parada Que também pode ter Tido um pouco a ver Com a queda de rendimento BR E talvez isso seja duro De ouvir pra muita gente Mas mano Dá pra fazer uma correlação Entre o cenário do NA Ter caído muito Pode também Porque velho Pode pensar aí Que assim A grande época Do CSBR Também era uma época Que o cenário do NA Era bem mais quente Tinha muita organização lá Muitos times bons lá Apesar de não serem Os absolutos melhores Mas tinha meio que Um ecossistema NA Que o Brasil Se alimentava disso É Tem isso também Já vai guardar Don Matou um ali Matou um lá Entrou no bombe B Bomba plantada Don Que aí né Ainda tá o mil De 6 barra 3 Mesmo número aí Da Spirit 6 Nave 1 6 Que eu pro Don Que 6 Pro Zontix 6 Pro Shiro A gente Se alimenta também Né velho Você é Na competição Você É um pouco Do seu redor Né Quem está ao seu redor Velho Questão de vagas Competições Pontuações Em ranking Se bater um rolê De saúde mental Velho Sério mesmo Deveia ser bem mais da hora Para os moleques Estarem naquele rolê Do NA Morando um na frente Do outro ali Que é meio que Uma família BR Do que cada um Meio que Isolado Falou isso Daí Esses dias Que tipo O NA Ele falou Que quando eles Estavam na SK Com o Alex Ele tinha oferecido Falou Pô Com o que vocês Estão vivendo Em Los Angeles Pô Dá pra viver Uma vida de rei Aqui na Alemanha Tá ligado Vem pra Europa Velho E eles preferiram Ficar em Los Angeles Por causa Disso daí Velho De qualidade de vida Então Tem isso também Né Você conseguir Para o brasileiro Acaba Morar nos Estados Unidos Acaba sendo muito mais Sei lá Parece muito mais próximo Do que a Europa Né Em questão de Cultura O processo é muito louco Velho Muito se fala Subnível de jogo Com quem você treina Como você treina Mas tem um aspecto De Saúde mental E de autoconfiança Velho E você precisa disso Para estar jogando Em alto nível Velho O Donk Ele deve se sentir Meu irmão Como se ele tivesse Dois metros De altura 150 quilos E 2% De gordura Corporal Tá ligado Ele tá aí Ó Donk Velho Não importa se o cara Tava ali com 20 de HP Com 10 de HP Ele entra Deu na cara Bomba plantada Mais um round aí Que a nave Velho A nave tem que manter A paciência E guardar esse round Velho Manter a paciência Não adianta Se desesperar Esse é o round Pra ter paciência Segurar Tomar o 7x1 E velho Nossa Nossa Olha aí Velho É velho Só esqueceu Que tinha uma parede Ali né Só vejo a galera Do nave Fazendo freg Guardando arma Mano Não tá fácil Tigrão Tá fácil Mas tem que manter Essa calma Velho É Na 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 tragédia Às vezes A única coisa Que pode te salvar É a calma Velho Ali Tocando uma ideia Partida pausada Jogo aí Vai se encaminhando Temos aí também No Outro jogo Que vai acontecer Complex Versus Apecas Tá marcado aí Pras 15h30 Né Então Existe um mundo aqui Que esse jogo Também termina Antes das 15h30 Né São 14h48 Agora Não sei se isso aqui Dura até as 15h30 Não velho No andar da carruagem Tem um mouse cloud nine Ainda hoje ali Né Não Esse é a mulher Nós tem um vitality É o jogo Que Acompanharei É a calminha Vai Donk tá ali esperando 5x5 Nono round A calma aí Do time da spirit É Tá azedo aqui Pra esse bomb B Velho O time da nave Tá tomando Todas as bomb B E agora O Underful Vai ter que segurar Aí Ele e o IM Tá girando Tá girando já Pela base Bisquela Junto ali também O Joel O Beat consegue Aqui Parece que vai achar O segundo ponto É É achar Três pontinhos Aqui Pra tá no jogo Velho Tonk Tonk Nossa O Magix que conseguiu Aqui O 2x3 Nove segundos O tiro vai passar Vai nada Não passou Não passou Desencanou do round Desencanou Nem tentou Caramba Nem tentou Não É Só que aí Perderam Duas armas Importante Também A nave Ali no final Perderam Duas armas Ali Que Eles foram Abrir Ali O O Acordo Tava bom Pra eles Velho Ah Que Tô Com saudade Do Simple Gal Cadê O Simple Velho É Será que Ele tá Assistindo Mano Eu acho Que ele tá Zapeando Dando uma Zapeada Né É Não tá Assistindo Mas eu acho Que ele tá Zapeando Pô Aqui Ele não tá Dando uma Olhada Nesse Donk Não Velho Amassando A nave Dele Se tem um Jogo Que ele vai Assistir Eu acho Que é Esse Hello Simple Será que ele não tá Tipo Mano Dando uma Olhada E achando Assim Porra Eu esmagaria Esse moleque Sete a dois Décimo round Tranquilidade aqui Pro time da nave Ainda Wonderful Deu uma Tostadinha Olha a paciência Que a Spirit Tá Jogando Bem 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 Paciente Wonderful Nossa Só os Ontiques E aí Abrir o Bombear Abrir o Bombear Apareado O nave Tá tomando Uns freg Meio Dormindo É Ó Isso que é Foda Ó Ó Imagina Isso Ó Você percebe Que tipo É Essa Inteligência Né Velho O cara Vai Ele Para No lugar Certo Ele Para No lugar Certo Ele Tá Ligado No que Tá Acontecendo Ele Sabe Até Onde Pode Ir E Aí É Oito A Dois Velho Time Enjoado Aqui Viu Olha Você lembra Quando lançou A A Noobs Bem Iniciozinho O FURI É um time Que Jogou A Noobs E Que Até Falou Que Tava Treinando Super Bem E Depois Daquela Famigerada Derrota Contra O Mongols Na época E HC Ainda Nunca Mais Jogaram Mano E aí Eu lembro Até De A gente Tem Uns Papos Que Eu Mantenho Até Hoje O Estilo De Jogo FURIA Em Geral Para mim Ele Calha Com Essa Noobs Um Acelera Acelera De Leve Saca Mapa 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 Que As Tende Um Pouco Mais Ao TR Do Que O CT Eu Gostaria De Ver Outros Mapas Assim Né Mas Eu E Pra Quem Tá Falando É Nem Rolê Falem Porque Antes Do Falem Entrar O Furi Já Tinha Parado De Jogar Noobs De Qualquer Jeito Saca Já Tinha 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 Tchau, tchau. Nave 2, Spirit 8. Na real, que às vezes não é nem sobre ganhar ou sobre perder, é sobre assistir e sonhar. Nosso sonho tá terminando cedo demais. Eu só queria estar perdendo esse jogo agora, pra poder perder outra manhã, tá ligado? É isso aí, aí você mandou mesmo. Que espécie de crueldade é essa? Não tá conseguindo sonhar muito não, Tigrão. Não, tamo conseguindo, velho. Chiro. Queria perder um pouquinho mais, né? Perder um pouquinho mais. Consegue aqui o 2x2, bisquela ali o AM, pra trazer o terceiro ponto aqui, velho. Necessário aqui pra trazer o terceiro ponto. Tudo na mão do Chiro. 9 segundos. Não deve ir. Não vai dar nem o prazer do nada fazer o frag nele, velho. Não vai, velho. Nossa, ainda tirou ar. Aí. Você não vai. Ó, o Chiro. Mano, o Chiro, ele foi muito ligeiro, né? De picar a mula, tá ligado? Rapidão ali, velho. Ele abandonou o barco ali da... É, da Cloud9. Ele foi muito ligeiro, velho. Mas, pai, ele foi muito esperto, tanto também, de perceber que tinha uma parada nova acontecendo, que era especial e que se envolveram. Teve uma movimentação aí, Tigrão. Magia, que se bicicleta devolve. 8x3 round aí, né? Que a nave pode achar. Se achar esse quarto ponto... Cara, se achar esse quarto ponto, o negócio vai ficar legal, velho. É bombear. É da Spirit. Deu uma recuada, deixou espaço. Vai passando o campo. Wonderful. Nossa, o Chopper matou dois. Não morreu. Conseguiu escapar. O Chiro tá aí de AW. Toma. E agora vai jogar, ó. Juntinho. Juntinho já tá aí, ó. Ticando a bomba. É, Chopper, velho. E grita. 9x3. Fala, Tigrão. Fala, velho. Simplesmente bom, ó. É. Espirit. Bom. Eu... Não sei se eu sou espiritizeiro, mas eu tô ok aí com a Spirit, velho. Estou ok que são bons adversários aí, Tigrão. É, foda que é difícil. O difícil ser espiritizeiro é que, velho, quase, né, no ano passado aí, a gente teve muitos confrontos diretos com o Spirit, né, MBR e Fury. Eles botam brasileiro pra mamar legal, velho. Pô, teve um momento que eles estavam meio freguês nosso, né? Teve? Ah, velho. Pô, aquele momento... Eu lembro das antigas do jogo do MBR com 13, que o MBR pedeu duas vezes a 14. No Major ali, velho, quando a gente ganhou deles, pra mim era freguês, velho. Ah, ali era o pré-donc, né? Olha. Eu tô querendo dizer, donk pra frente. E aquele time antigo Spirit já era muito bom, né? Era o do Patsy e Siren, né? Mas o Spirit terminou um furo de um plafo de Major, Léo. Também, também já... A gente ganhou uma vez só pra fazer esse plafo. Esse freguês, pra mim, foi esse dia só, tá ligado? Esse dia, pra mim, já tá na gude. Legal, eu vou aproveitar esse intervalo ali pra fazer as minhas obrigações. Mas, ao contrário do Maestro, eu volto ainda hoje. Porque eu gosto de CS de verdade. MBR Imperial. Eu gosto de jogo Tiers. Eita. Eita. Estaremos de volta em breve. Uma boa transmissão aí, meu guerreiro. Até já. Eu vou deixar um salto aí, né? Para os senhores e as senhoras que estão aí. Salve, Gal Gal. Salve. 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 Gaule 777, Gaule 777, Gaule 777. Salve, Gaule. Será que consigo achar uma megera pra mim aqui no chat? Cara... Ah, olha aí, olha aí, olha. Isso é um sinal, às vezes é o sinal aí que você estava esperando, velho. Olha aí, olha. 9. 3 anos, Gaule, mas te acompanho desde a Arca de Noé. Eu era a mula que colocaram junto com os mamutes. Manda um salve. Salve. Vou tatuar um bagre em homenagem ao Nico. Não, pô. Salve, Gaule. 18 meses aqui. Muito obrigado. Te amo. Muito obrigado. Te amo, viu? Olha aí, isso é verdade, velho. É verdade. É verdade. Espírito 9, nave 3. Comecinho, né? Segundo aqui. Tem, pode ser o último, Ralph. Mas depende aí de Bisquela, depende da nave, depende aí do IEM. Já foi a bomba plantada 3x3 e vira, né, um Joel e Beat Chopper. E aí, 9x4. O maior, Gaule, nunca deixa de transmitir. Precisa ter 5 comentaristas para acompanhar o seu ritmo. Ok, estamos juntos, viu? Vai pra cima deles, nave. Ou vai pra cima deles, espírito? Eu. Cara, pô, o taquinho tá esses últimos dias aí. Pô, o taquinho compareceu, velho. O taquinho aí compareceu, velho. Cês tão maluco. Vamos, tribo. Vamos, fúria. E compareceu, velho. Um salve. Já. Vamos ficar 14 horas longe de ti, todo dia, não deve ser fácil. Um abraço. Um abraço. Toma, marreco. Mas hoje já, já dei bom dia e daqui a pouco eu vou almoçar. 9x4. Uma Eagle, né, e gira. E gira. I am. Esse jogo aqui ainda, ó. Nossa, acertou os dois giros. Estava endividado e com várias contas atrasadas. Obrigado, furia. Agora vou pra Natal tomar caldo de cana. Ué. Ué. Salve, Gal. Salve. Salve. E vai amassar o Martinez hoje? Caralho. Toma, Don. Doncado. Eu... Eu gostaria, velho. Salve, Gal. Salve. Obrigado por tudo. Manda um salve para Itaburaí barra RJ. Itaburaí, no Rio de Janeiro. Tamo junto, viu? Itaburaí, no Rio de Janeiro. 9x5. 51 meses, Gal. Nesse tempo já entrei na faculdade. Já me formei. Comecei a namorar e agora vou casar. Unica coisa que não evolui é meu level 15 na GC. Ah, normal, velho. Normal. Isso aí é... É... Às vezes, ó aí, ó. YM. Salve. Gal, Gal. Oi. Goiás é quem? Goiás é mais. É. É. Cara, level 15 GC, eu acho que tá de boa, velho. Eu acho que tá de boa. Salve, Gal. Salve. Para nós que torce para Corinthians e Cúria, só sei ficar encarando a parede pensando. Será que não seremos mais felizes da Gal? Te amo. É. Te amo, velho. Gal, o segredo do CS é ser uma garotinha? Spirit tá amassando. Manda salve pro Fuen da tropa do Fuen. Cascavel. Fuen da tropa do Fuen aí. Um salve. Cascavel no Ceará. Ah, Spirit, velho. Tamo junto. Ah, Spirit tá banido. Mal começaram as mensagens aí. 9 a 5. Zontix. Zontix. É, já segurou. É bala, né? Às vezes é só bala mesmo, velho. Às vezes é só bala, velho. Salve, Gal. Salve. É um cupom de desconto para compra camiseta da Furia KKK. Alô, alô, Jaime. Alô, Akari aí, velho. Pô. Às vezes esse cupom aí não é o fim do mundo não, velho. Joel, dá pra achar ainda. Ainda tem, né? Coladinho ali o Shiro. Molotov embaixo, Shiro em cima. Salve, os deuses do CS não estejam com raiva dos BRs por promessas que não cumpriram. Não somente a sua, mas tem um duro. Não quem sabe quantos não pagaram as promessas. Olha só. Wonderful. Um X4, velho. Tá duro ser brasileiro, mas tá aí, ó. Wonderful. O Grêmio. Caramba, velho. Ó, confira, confira comigo no replay, ó, um, dois, três, e ele viu ali, ó, por isso. Manda um abraço pra Vinhedo SPI pra todos os meus irmãos do Bar do Cido, tamo junto. Tamo junto, Vinhedo, Bar do Cido, 4HS seguido, 9 a 6, aonde aí com uma M4. 13 anos e assinou com Aldiq, mais um todinho que saiu das arquibancadas da tribuneira e está ganhando o mundo. Salve pra Tchecoslováquia, TMJ. Salve Tchecoslováquia, tamo junto, viu? Salve aí pra Tchecoslováquia. Salve Gal, manda um abraço pra Mejera Carol de Volta Redonda. Mejera Carol aí de Volta Redonda também, meu abraço. 9 Espírito, 6 nave, a nave tá chegando, velho. Não sei se já chegou, mas tá chegando. Salve Marreco, 30 meses, tamo junto, Galzão. Tamo junto. Obrigado pelos 30 meses. Salve Gal, 25 meses. Uma piada, esse papinho que não existe mais bobo no CS. Tamo a cara que o Brasil é o bobo. É. É. Salve Gal Gal. Salve. O que fazer com o Galpinto? O que fazer com o Galpinto? Segura, segura. Segura o Galpinto. Pontes. Bom que tá aí, né? Situação. Começa a ficar esquisita. Tamo junto, obrigado, viu? Três anos aí de sub, né, velho? Obrigado por sempre alegrar meu dia. Tamo junto? Tamo junto? Lucas Daniel, feliz aniversário aí, ó. Lucas Daniel, de sete aninhos aí. Nós amamos muito você. Que seja um dia especial, viu? Olha, feliz aniversário que você se divirta muito, né? Ponque. Gal, você se tornou um burguês safado? Vamos fazer um teste. Quanto tempo faz que você não lava a louça do almoço? E que não arruma a cama? Cara, quando eu levanto e saio da cama, ainda tem gente dormindo, velho. Salve Gal Gal. Salve. Gal Gal manda um salve para Londrina, Paraná. Londrina no Paraná. Tamo junto? 28 meses nessa bagaça. Tamo junto? E na casa da tribo, eu arrumei a cama, porque aí, né, eu tava dormindo sozinho. A Pocahmi garantiu que a furia ia ganhar Gal. E... Tamo junto? Agora a orar. É. E a louça, velho? Pô, se eu, né, parar pra lavar a louça, tu vai falar, velho. Muita louça, lavada e pouca live. Então, são escolhas, né? Podia melhorar o tempo, esse esquema das apostas da loja em a minha. Tipo, poder apostar num pistol, ou se algum jogador vai dar uma facada no alto ou no alto. Melhorar opções. Aí, gente. Aí, vira casa de apostas. Magix, chopper. Seis anos com o Gal. Achou. Esquela. Nossa, magix, velho. Ah, existiu o mundo aqui que ele conseguia, né, ficar no X1. Poder já é um costume. Mas veja o amor levantando rindo depois de perder é que revolta. Falta agarrar aí vontade. Manda um salve para o Vini337, tio tá fofo. O Vini337, aí o tio tá fofo. Um salve. 10x7, Spirit. Dois anos, Gal Gal. Tem dinheiro. Obrigado pelos dois anos. Tem dinheiro. Tem aí, né, as armas. Tiro de AW. Tem o Donk aí, né, salvar ali. Tem uma casinha na mão do Donk. Hoje, estamos aí, né, já a segunda MD3 do dia. Tem mais uma MD3 ainda. Partir aí, né, acabando essa partida aqui. A gente vem de Vitalityense e 18 horas tem MBR Imperial e às 21 horas tem W7M e 9Z. Tudo melhor de três hoje, velho. Hoje são cinco melhores de três. Se eu entrar agora e cê estiver fazendo stream, eu te fortaleço. Começa a fazer stream. E aí, né, deixa eu ver. Caldescola trampo na tribo, sou programador, mas faço qualquer coisa. Chega. Hum. Aí, o JV Mayden não tá online. Toma. Nc, né? KKK é o menor que três. Nossa, 13 de HP. 13. Nossa. Deu ainda HS, velho. JV Mayden, começa a fazer as lives, que aí, velho, né? Vai e bota essa meta aí, manda mensagem que até vai começar, velho. Muita gente começa sem webcam. Quem quiser colar um mix de X-Go, cola aí no PV. Olha aí. Cola no PV aí, mixinho de CS-Go. No momento, round agora, né? Nave. Não vou falar que tá dominando a partida, mas é o momento deles. Oi, Iugoslávia. O primo Yuri aí, tamo junto. Salve, Iugoslávia. Um abraço pra todo mundo aí da Iugoslávia. Hoje, quarto dia, né, de MK Tovice. Dia aí, né, que a gente tem a entrada de times que nem a Nave, G2, Vitality, Spirit já veio, né, da outra fase. Mas tem aí bastante coisa aí acontecendo. Phase. É o momento da Nave, aqui, ó. Momento da Nave, velho. Bom, a bomba foi criada. Gal, Gal, dois anos, esses galpointes é só para a coleção? Não, tem que ir, vai guardando, vai guardando, inclusive, recentemente, faz três dias, eu botei um monte de assinatura na lojinha, outras coisas, teve os gift cards, trinta e sete meses, é um prazer para você, obrigado pelos trinta e sete meses, o Shiro vai tentar aí, ó, pegar aí, ó, isso que ele quer pegar, ó, pegou, você vê, tá tranquilo, né, C4 ali, explodida, essa bomba, essa bomba da Anubis, ela é merreca, né, ela é merreca, velho, ela não estoura nada, velho, Essa bomba aí, velho, trinta e cinco, trinta e cinco meses e contando, te amo, Gal, Gal. Obrigado pelos trinta e cinco meses, você quase que entra no bombe, com a bomba estourando para pegar a coisa e não morre, velho. Sao, Gal, vinte e oito meses assistindo o Brasil ser espancado em todos os campeonatos existentes, Correto. No campeonato brasileiro, a gente perde. É. Obrigado por tudo, te amo, menor que três. Menor que seis. Dez a nove. Não, eu, pô. Sao, Gal, dezessete meses aqui. E se a gente for os bobos no cenário, mas sudoeste a gente não sabe, hein, Gal, Gal, hein? Hum, aí, hein? Ó a roda aqui, ó. Ó a roda. Olá, Gal, Gal. Olá. Desde a panzevia e a fia se foram quarenta e três meses menor que três. Cadê o Don que agora, ó? Dez a dez, obrigado pelos quarenta e três meses. Cadê o Don que, velho? Fala, Gal. Quinze meses aqui. Manda um abraço pra Ribeirão Preto SP. Salve, Ribeirão Preto. São Paulo vai guardar. Chiro, Tchoper, pelo menos tentar, né? E Zontix aí vão tentar guardar. Salve, Gal, Gal. Quarenta e sete meses aqui. Engraçado, mas parece que te conheço a vida inteira. Um abraço. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Tamo junto, viu? Amém. Salve, Gaú. E aí, tirou uma arma ali do Chopper. O Zontix também matou. Tem que cuidar. O Chiro não quer abrir. Não abriu. Não correu risco. Dez a dez. A nave precisa aí de mais três pontinhos, né? Gal? Galzinho. Oi. Mais um mês sofrendo por time BL. Mas seguiremos na torcida. Abraço do Batman de Campinas. O Batman de Campinas aí tá sempre junto mesmo. Tamo junto, viu, Batman? Gal, Vissal. Salve. O que é que a gente virou horroroso no CS? Você é foda, Gal. Eu acredito nação silvestre. Vai rolar. Salve, toma, coa, Borgê, Goiânia. Toma. O Donk, cara, tá tomando só as first kills nervosa, né? Goiânia, tamo junto. Daí, ei, ei. O Underful pegou ali o Donk. É, velho. Gal, Gal, vou fazer um projeto para nunca aparecer um boate no Brasil. Isso atrapalha meus rendimentos. É. Não, mas se aparecer aí você ganha com o Brasil indo bem, tá ligado? Não vai ser um problema, velho. Fala, Gal. Cinquenta e um meses. Rumo aos cinco anos. Boa transmissão e um excelente final de semana para nós. Obrigado. Vai virar aqui, hein? Obrigado pelos cinquenta e um meses aí, né? Rumo. Dez a dez. Cinquenta e um meses, Gal. O tempo passa, o tempo boa. Se leu cantando na mou. Aí ele te vê, velho. Nada, ele abriu antes. É, tá bom, tá bom. Salve, Gal. Nasceu. Obrigado. Joel. Pegar a ideia da o campeonato Red Bull e dar asas campeonato para times brasileiros. Que a promoção de 50 dias de estadia e treino na Europa para o time. Uma boa ideia, velho. Wonderful. Salve para meu filho, Benício. O Benício, tamo junto. Olha. Salve, Benício. Cara, foi quase um x1, mas perderam todas as armas aí, né? Tudo bom? Tá bem. Os ratão, tá pá? Tá pá. Gal, já tô com saudade de ser eliminado em fase de grupos. Hoje a gente não consegue nem participar. Parecia que não tinha como, mas sempre pode piorar. F, né? É, isso aí é, velho. Isso aí dá pra... E aí, quando você fala, tá ruim a fase de grupo, esse play-in, daqui a pouco, velho, a gente nem mais vai pro play-in, tá ligado? Quem vai pro play-in é a 9Z, é a bestia. Aí vocês vão falar, pô, tempo bom quando nós ia perder lá no play-in, velho. Entregaram alguns rounds fáceis. Tempo bom, aquele tempo que nós ia pro play-in, velho. Perder. Aqui é Mirage, né? Gal, 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 o Brasil é horroroso. Será que algum dia seremos bons de novo? Abraços da Alemanha. Abraço da Alemanha. Depende do chat, velho. Cadê esse top 5 HLTV, top 5 do mundo que tá aí no chat escondido? Imagina, se um fóssil brasileiro voltaríamos a ser felizes. É, então, tem que se apresentar, velho. Esse top 5 aí do mundo tem que se apresentar, velho. Sem você tá difícil. Isso, velho. Precisava aí, a gente está precisando, é a convocação, né? Tchau, Gal, Gal, Ceará. Tchau, Gal, Ceará. Ô, Ceará, tamo junto, viu? 2x4, aí, ó. A espírito vai achar. Wonderful. Ó, não olhou o bombe. Já tinha ali, né? O chopper. E já tem o tiro 11 a 11. Ainda dá pra perder isso aqui, hein, nave? Você pode colocar a info igual essa da SL em cima do mapa. Para a gente saber sobre quem é o pica atual. Isso vai ter. Já pedimos isso daí. Deixe com nós, velho. Deixe com nós. Caramba, quase que o monitor tomou um socão. Salve, Gal, Gal, manda um salve pro MG, meu pato. Salve, Gal, 22 meses de... 3? X? Sou desenvolvedora, mas trabalha de qualquer coisa. Desenrola trabalho na tribo. Sou fã demais. 11 a 11, tudo igual. Salve pra Niterói, o amigo que vai casar Alan e Débora. Mogi Mirim. Salve o Moçugal. Um salve. O QAP. Salve pro MG, meu pato. Salve, Gal. Mandei mensagem dias atrás pedindo orações de todos da tribo para o meu pai que estava internado em estado grave por conta de um acidente de carro. Infelizmente, ela veio a falecer hoje na madrugada, mas agradeço todos que oraram por ela. Menor que três tribo. Meus pesos. A força aí, viu? Salve, Gal. Manda um abraço pra Mejeira Maria e manda ela liberar um sim TMJ Gordola. Mejeira Maria. Libera o CSzinho. Hoje é dia de CS. 11 a 11, sabadão. Bisquela. Nossa, magia. Salve, Gal. Magia, né? Hum, F Jamurango. Toma. Caramba, os Wontix acharam que ia matar o Joel e se for e ficar sem a W, vai jogar sem a W no último round, ó. Não sei ainda. 3x para eles jogarem. Não, não. Não, pô. Não é bagunça, não. Bagunça. Você quer que eu libere para chamar de diretoria palhaça? Tiro. 12 a 11 é map, point para o time da nave. Cara, TR. É, TR sim. Numa noob, sério, tem que aproveitar, né? Forte. Hã? Gal, se o Brasil é um prédio, os andares são os estados, como chama o elevador. Salve. O Brasil é um prédio, andar os estados, elevador. Gal, 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 que dica você dá para quem ainda sente pressão em uma house? Salve para Medianeira, Paraná. Ah, aperta o botão, né? Aperta o botão, Medianeira no Paraná. Toma. Gal, passando aqui para avisar o pessoal da tribo, estamos no combate contra Dengue. Não deixar água parada, Dengue mata o braço. E aí, Donk? Não deixem água parada. O Donk, ele não conseguiu ali, né? Conseguiu uma quilzinha. Fez a dele. É Joel e Bisquela. Tudo na mão dos ontiques. É, meu amigo. Tá vendo? Time da nave, velho. Não é brincadeira, velho. Time da nave não é brincadeira. E aí, finalizado. É, não é essa bagunça, não, velho. A nave não é esta bagunça, velho. Tá vendo? Tchau.